Não se diz BTS, se diz B-T-S. Isso é o que dizem os fãs do BTS. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olá fãs, não é fã do BTS, como é que é o nome? Arme, olá Arme, tudo bem com vocês? Quando eu ouço a palavra Arme, eu me lembro do meu ensino fundamental. Porque eu lembro que quando eu fazia matemática no ensino fundamental, eu tinha muita conta do tipo Arme e Fetus. Desculpa pela vida. Oi gente, tudo bem? Há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo assistindo BTS pela primeira vez. Eu tenho que falar BTS porque senão o pessoal fica chateado. Eu não conhecia esse grupo, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ouvido a música. Mano, o negócio gruda na cabeça que eu vou te falar. Eu fiquei com uma mamaya na cabeça, mamaya, mamaya, mamaya. Sério, o nome do meu filho vai ser Maya. Porque se ele tiver um amigo gago, o amigo gago vai chamar ele de mamaya. Hoje eu tô montado, eu tô armado de piada ruim. Como muita gente falava que BTS era lixo e muita gente falava que BTS era uma coisa muito boa, eu fui conferir e aí eu fiz o react e o pessoal gostou muito, achou bem respeitoso. Mas os fãs do BTS me mandaram muita mensagem essa semana, muita mensagem. Porque aparentemente saiu uma música nova, Dynamite. A música nova dos BTS. BTS. E eles queriam que eu fizesse o react do clipe deles, né? Só que eu me lembrei de uma coisa. Quando eu fiz o primeiro vídeo as pessoas falaram assim, Franklin, já que você gostou do visual, do som, dá uma conferida nas letras. Porque as letras são muito profundas, as letras possuem críticas sociais, as letras são... Dá uma conferida nas letras. Como saiu música nova, eu pensei, e se eu conferisse as letras do BTS? Na verdade, e se eu conferisse as letras do Dynamite? É o que nós vamos fazer agora. Vem comigo conferir a letra dessa música aqui, vou te falar, calma aí. Essa música estreou alguns dias atrás e já está com 242 milhões de views. E olha, eu também vi que eles ganharam um prêmio na Coreia. Eu não vou saber, não vou saber explicar. Mas eles ganharam um prêmio na Coreia lá, como a primeira música em inglês a ganhar um prêmio na Coreia sem fazer propaganda. Enfim, pelo que eu estou entendendo, a galera aqui dos BTS estão fazendo, tipo, recorde atrás de recorde. Então, vamos conferir a letra dessa música que está bombando no mundo inteiro. Vem comigo. Porque eu, ah, ah, estou nas estrelas hoje. Porque eu estou nas estrelas hoje e uma pessoa que não está aqui, é uma pessoa que foi para lá. Mas foi para lá porque? A pessoa saiu daqui e foi para um outro lugar ou ela está se sentindo feliz? Talvez seja isso, a pessoa está feliz, está elevada. O Miserável é um gênio! Então me veja trazer o fogo e iluminar a noite. Me veja trazer o fogo. A pessoa é uma pessoa que está curtindo, mas está curtindo, dando que, tipo, vai incendiar a galera. Sabe aquele seu amigo, quando chega na festa, todo mundo já assenta, então, acho que é isso. Calço, sapatos, levanto de manhã. Calço, sapatos, levanto de manhã. Porque a festa acabou já, então, né, gente? A festa já acabou, a pessoa já está indo para cá. Ah, a festa, rolou uma festa. A pessoa, pá, 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 pá. E aí, no dia seguinte, está calçando sapatos, está levantando de manhã. Por quê? Está na hora de ir para a escola. Um copo de leite? Vamos arrasar. Leite! O de leite, vamos arrasar. É certo se você tiver intolerância à lactose, porque aí vai ser complicado, né? Porque se você tiver intolerância à lactose, aí sim você vai arrasar. Vai arrasar com o banheiro da casa dos outros. Leite! King Kong, bata no tambor, agindo como um Rolling Stone. A parte eu não entendi muito bem, não. King Kong, bata no tambor. Ah, calma aí, acabou a festa, a pessoa acordou, tomou leitinho. Leite! Para ir para casa, e aí ela, King Kong, se espreguiça. Ah, deve ser isso. Se espreguiça, e ela está agindo como um Rolling Stone. Ela está agindo tipo, Rolling Stone, tipo louca. Ah, eu estou louca, meu Deus, como eu sou vida louca. Canto música no caminho para casa. Rolou uma festa, a pessoa dormiu, mas agora está indo para casa. E enquanto ela vai para casa, vai cantando a música. Provavelmente a música é dos BTS. BTS! Pulo no topo como o LeBron. LeBron? Quem é LeBron, gente? LeBron. Ah, tá. Então é alguém que pula muito alto. Ah, é um jogador de basquete, tá. Eu pulo no topo como o LeBron. Tipo, como eu pulo alto, como eu sou sentado. Ding Dong, ligue no meu telefone. Ding Dong, ligue no meu telefone. Ding Dong é campainha, né? Ding Dong. Ding Dong. Agora, ligue no meu telefone. Deve ser a mãe preocupada. Acabou a festa. Está lá, bebeu leite. Leite! Está voltando para casa. Uh, estou pulando no topo das coisas. E a mãe liga. Meu filho, cadê você? Chá gelado e um jogo de ping pong. Chá gelado e um jogo de ping pong. Mano, depois de uma festa, você bebeu leite. Leite! Depois do leite, você bebe um chá gelado e vai jogar ping pong. Acho que isso vai dar ruim na barriga, hein? Acho que isso aí vai explodir feito dinamite. Olha aí, agora eu entendi a música. Está ficando pesado, você escuta o baixo fazer boom. Bebeu chá gelado depois do leite. Está ficando pesado, está ficando pesado mesmo. É o seu interior dizendo ding dong. Não é o baixo não, meu amigo. Não é o baixo não, meu amigo. Escuta direitinho. Escuta com atenção. Escuta o que é. Tem alguma coisa aí dentro que está fazendo boom, boom, boom. É porque daqui a pouco vai explodir. Estou pronto. Se eu tinha dúvida, agora não tem mais. É diarreia. É diarreia. Uh! Essa é a expressão de quem consegue fazer um co... A pessoa se aliviou. Está aliviada, está suave. Por quê? Porque... Leite! Porque conseguiu. Porque conseguiu. É uma coisa bem legal. É bem bom quando você está com... Vocês entenderam? Sim, essa batida faz tiatim, tipo dinheiro. Muito disco. Eu gosto muito disso. Tiatim, tipo dinheiro. Eu não entendi muito bem essa parte. Não vou pular essa parte. Eu estou pronto para ir. Gosto disso, estou pronto para ir. Ou seja, a pessoa terminou de fazer o que ela tinha que fazer no banheiro. Agora está dando uma limpada. Está se limpando. A pessoa está saindo limpinha do banheiro. Eu sou o diamante e você sabe que eu brilho. Ei, então vamos. Olha aí, limpou tanto que chegou a brilhar. Essa é a interpretação mais idiota que alguém pode dar para essa letra de música. Eu sei que essa letra não quer dizer isso. Estou zoando aqui. Mas, mano, essa é a interpretação mais idiota que alguém pode dar. Porque eu estou nas estrelas hoje. Então me veja trazer o fogo e iluminar a noite. Porque eu estou nas estrelas hoje. Ou seja, a pessoa continua... Mano, é isso daí. Olha, agora entendi. A pessoa teve todo esse episódio de diarreia de caganeira. E depois de tudo isso, se sentiu mal. Sua barriga fez bum, bum, bum. Ela detonou como dinamite o vaso da casa dos outros. E ela ainda assim termina. Sai do banheiro brilhando como diamante. E dizendo, estou nas estrelas. Então me veja trazer o fogo e iluminar a noite. Nada derruba essa pessoa. Essa é uma lição para a sua vida. Se a vida te trouxer leite, beba chá gelado. Se isso gerar diarreia, vá ao banheiro, faça o trabalho. Limpe e saia brilhando como diamante. Ei, agora eu entendi. Agora eu entendi como que isso mexe com... Não precisa nem dizer que eu estou brincando, né? Não precisa nem dizer isso. Essa letra... O pessoal falou muito de crítica social. Que tinha, assim... Essa letra não parece ser isso, não. Essa letra parece ser uma letra mais dançante. O objetivo... Pelo que eu estou entendendo daqui, né? O objetivo é, tipo, uma letrinha para... Por você curtir de noite. Eu não ouvi a música ainda. Eu tenho medo de ouvir. Eu tenho medo de ouvir essa música e esse negócio ficar na minha cabeça e não sair igual uma mamãe. Vamos ver o que acontece. Ai, Jesus. Eles estão irritados? Começou o clipe irritado. Pronto. Já era. Já era. Ó. 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 Me lembrou B-Diz. Me lembrou muito... Disco B-Diz. Mano, será que é uma referência aos B-Diz? Eita, que eu sou fiquinha na cabeça. Olha só. Eu entendo pouco... Eu entendo pouquíssimo da... Das propostas do... BTS. Mas, olha... Tá na cara que isso daí é uma referência à musicalidade norte-americana. Tá na cara. Tipo, é... Eu pesquei várias referências musicais aqui. E, pelo que eu entendi, é uma música toda em inglês. Então, é... Se não é isso, eu não entendi nada. Mas é uma música... Eu quero dizer que se é uma música que tá muito mais próxima da musicalidade norte-americana do que da musicalidade oriental. Do que geralmente se apresenta mundialmente como musicalidade oriental. Parece tipo uma... Um tributo. Enfim. Não posso estar falando besteira, tá? Pode... Mas tudo bem. As cores continuam, né? Continua tudo muito colorido. E olha de tudo que gruda na cabeça. Fica na cabeça. Essa adolescência é muito engraçada. Fica na cabeça. Olha, eu não sei reconhecer ninguém. Vou mandar... Eu vou falar a verdade aqui. Assim, vocês sabem que eu não tenho interesse nenhum de ofender ninguém. Mas, de verdade, eu sei que tem um de cabelo azul, tem um de cabelo mais rosa, tem um de cabelo preto. Mudou a cor do cabelo. Eu não sei reconhecer ninguém. Talvez seja porque eu tô assim. Eu tô começando a conhecer eles agora. Mas, enfim, é isso. Referência é até a dança, mano. Ok, 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 meus amigos. Essa foi a... Esse foi o Reaction, a música Dynamite. Eu espero que vocês tenham gostado. É óbvio que tem um tom de humor nesse canal, se propõe a isso. Mas, assim, é... Quero mandar um beijo pra todos os army que estão acompanhando aqui no canal. Que estão me mandando mensagem positiva. Beijo pra vocês. E é isso. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!